Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Futuros ministros da equipe econômica do governo são anunciados. Joaquim Levi assume o Ministério da Fazenda. No planejamento, o titular será Nelson Barbosa. E Alexandre Tombini continua presidente do Banco Central. A partir do dia 30 de dezembro, começa a funcionar um sistema que vai emitir carteiras de trabalho informatizadas em todo o Brasil. E ainda, conferência reúne em Brasília até domingo representantes de todo o país para discutir o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!